O Cruzeiro tem esse confronto contra o Grêmio, confronto difícil, a gente vem de uma derrota contra o Corinthians. O Grêmio também não jogou lá aquelas coisas na primeira rodada do Campeonato Brasileiro e também apresentou aquele futebol vistoso no Campeonato Gaúcho e muito menos também na Copa do Brasil. Então é uma oportunidade de a gente aproveitar do histórico que a gente tem contra o Grêmio. Já ganhamos uma Copa do Brasil sobre eles, já eliminando eles várias vezes de libertadores, de Copa do Brasil também e tal, e escrita se mantém jogando futebol e dentro das quatro linhas. Então que o Cruzeiro possa manter isso e, Pepa, meu filho, deixa eu te falar uma coisa. Tem peças no time do Cruzeiro, você olha para o banco, o time está certinho em campo. Aí você olha para o banco e você começa a mexer no time, certo? Que o jogador saia exausto de campo, exausto, suando muito, certo? Mas tem trocas que não tem a menor condição você fazer no segundo tempo. Sabe o que muda no time do Cruzeiro? Muda que o seu time cai drasticamente a qualidade. Não tem condições o time do Cruzeiro no segundo tempo, certo? E não adianta manter posse de bola se você não agredir o adversário. Você tem que incomodar o goleiro adversário. Você tem que atuar dentro da área do adversário. Só posse de bola, o Cruzeiro acertou a saída. Jogou bem no primeiro tempo. E as finalizações? E o incômodo? E o gol? E os pontos marcados? É isso que me interessa nesse momento.